Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês já viram aí na nossa aula anterior, foi a aula desse americano, é um magnífico modificado, tá? Eu coloquei essa base bem bonita aqui no meio dele e ficou assim maravilhoso. Eu gostei ainda mais de produzir esse aqui do que a primeira versão, tanto que ficou lindo. Então, pessoal, eu gostei bastante dele assim já dessa forma, tá? Só com esse detalhe, mas eu resolvi fazer o detalhe com fio encanto pra dar um diferencial e tá oferecendo mais uma opção para as clientes, né? Tanto ela pode querer ele assim somente numa cor única e fica lindo, maravilhoso, ou ela pode escolher ele com detalhe, com encanto, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui agora, esse detalhe que eu trabalhei aqui, ó, com um ponto baixíssimo e ele é bem simples de fazer. Como você já, quem já acompanha aqui há bastante tempo já sabe, como eu gosto de fazer esse detalhe com fio encanto, bastante, eu uso bastante nos americanos. E esse aqui, nós vamos trabalhar aqui, ó, que eu trabalhei nessa carreira aqui, ó, no pezinho dela, deixa eu mostrar nesse aqui que não tem outra coisa. Mostra pra vocês aqui, ó, eu trabalhei aqui e aqui, tá? Ponto baixíssimo. E agora, eu vou mostrar pra vocês a parte que a gente vai trabalhar aqui no barrado, tá bom? Eu tô usando aqui o fio encanto, tá? O fio encanto normal, sem ser o slim, parece ouro, né? E aqui, gente, pra quem não assistiu a aula ainda, eu vou deixar na descrição desse vídeo a aula do passo a passo da peça, tá? Que é confeccionada com barroco pistache, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um contorno, ó, que vai fazer esse desenho aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, você vem aqui, ó, faz esse contorno, nós vamos fazer esse desenho aqui, tá bom? Então, você vai pegar a sua peça, nós vamos começar, eu vou começar nessa fase aqui da peça, tá? Então, eu vou vir com o meu fio aqui, ó, em algum pontinho desse, deixa uma sobrinha ali pra vocês fazerem o acabamento, tá? Ó, e aqui, você vai trabalhando... Você vai trabalhar aqui agora esse contorno, ó, tem aqueles dois pontinhos, né, que a gente já fez, e esses 18 pontos aqui todos, você vai fazendo ponto baixíssimo, ó, tá vendo? E olha só como é que fica, tanto que fica lindo, tá vendo? Não, você vai fazendo esse contorno aqui, e vai dando aqui outro resultado já na peça, tá vendo? E aqui, você vai trabalhar todo esse processo aqui, ó, esses nove pontos, os dois pontinhos daqui, aí vai de novo nos 18 pontos, né? Vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês, mas é bem tranquilo pra fazer. É só vocês seguindo aqui ponto por ponto, acho o jeitinho aí de pegar na agulha, porque tem gente que faz esse acabamento andando pra esse lado. E eu só consigo fazer melhor, e também acho até pra gravar, é, dessa forma aqui, ó, pra vocês verem melhor. Mas aqui não tem segredo, ó, aqui pra esses nove pontos, vocês vão fazer também, um pra cada um, tá? Então, gente, vamos lá fazer, eu vou fazer um pouquinho aqui, eu vou mostrar pra vocês antes do acabamento. E olha só, gente, como fica lindo, né? Vale bastante a pena, dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer assim, mas o resultado é maravilhoso. E é mais uma opção aí pra você estar oferecendo na sua cartela aí de modelos, né? Mais uma opção pra aquela cliente que quer um trabalho mais cheio de detalhes, tá bom? Eu vou passar aqui no meu todinho pra vir mostrar o resultado final pra vocês. E olha só, gente, como fica maravilhoso esse detalhe, olha que lindo que fica. Fica o desenho bem perfeitinho, tá vendo só? Eu fiquei muito satisfeita com esse detalhe, né? E aqui vocês podem usar vários tipos de fio, não só o encanto, tá? Se vocês, ah, eu quero colocar um tom de verde aqui mais claro ou mais escuro pra dar um contraste, vocês podem fazer. Ah, eu quero colocar essa última carreira aqui do ponto picô também com esse detalhe aqui, da cor desse detalhe, faz também que fica legal. São várias opções. Então, fica assim, ó. Trabalhei aqui, ó, até o meu último ponto, né? E aqui nós vamos precisar da nossa agulha de tapeceira. Eu fiz assim nessas duas carreiras aqui também, tá certo? Dessa forma. Então, você vai pegar aqui, ó, segura a pontinha desse lado aqui, ó. Deixar ela mais justa. E aí, você vem aqui com a sua agulha... E vem por baixo dessas duas alcinhas aqui da correntinha de início, tá? Traz o fio aqui pra frente, ó. E aqui nós vamos fechar esse elo, tá? Levando. Ó, tá vendo? Ali pra trás. Certo? Trouxe aqui pra trás. Mas vamos precisar do auxílio da cola agora. Eu uso essa cola aqui, gente. Essa aqui é a cola pano da círculo. A minha tá com o adesivinho bem ruimzinho, mas é a cola pano da círculo, tá? Eu uso ela pra fazer esses arremates com fio encanto. Ou algum outro tipo de arremate no crochê, eu uso ela, tá? Ó, então, eu vou pegar aqui essas duas pontinhas, vou fazer aqui um primeiro nó. Aqui embaixo, ó, eu vou colocar uma cola, um pouco de cola. Coim, 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 minha cola tá entupida. Pausa. Resolvido o probleminha da cola, então, eu vou colocar aqui, ó, por baixo do nozinho cola, tá? Coloca um pouco de cola. Aí, você vai ajustar o nó, não aperta muito pra que lá do outro lado não fique feio, repuxado. Aí, você coloca mais cola. Depois, ela seca, ela é transparente, essa cola, tá? Não fica assim. E aqui, você dá um segundo nó. Nesse segundo nó aqui, você pode já ajustar, bem ajustadinho. A cola aqui, gente, vai de acordo com o que vocês gostam, tá? E aí, vocês deixam secar. Faça isso em todas as pontinhas, deixa secar. E aí, tá prontinho o acabamento, tá? Com o fio encanto. E aqui, pessoal, vou colocar a mão assim, porque surge a minha mesa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem, é... Que possam reproduzir, se gostar desse detalhe, faça com o detalhe. Se gostar sem o detalhe, faz sem o detalhe, tá? Link da aula na descrição, se você não é inscrito aqui, já se inscreve antes de sair do nosso canal, tá bom? Beijo e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus!